Fala família Fit Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve compartilha ótimas notícias vinda do Paris Saint Germain né isso deixou o Neymar super feliz mano tenho certeza que você também vai ficar feliz com essa notícia o Tchettino técnico do Paris Saint Germain né informou o jornal Le Parisien de que Kylian Mbappé nunca falou né que pretende deixar o clube sendo assim né os franceses não trabalham com a possibilidade de perder o atacante nessa janela de transferência né o Mbappé já tinha falado pro Neymar Júnior né que o seu maior sonho aí é conquistar a Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint Germain né isso claro afastou todas as possibilidades né de Mbappé sair nessa temporada aí pro Real Madrid né família pelo menos ele vai jogar no Paris Saint Germain por mais um ano até o fim do seu contrato né isso claro deixou o Neymar super feliz né porque vai ter ainda o seu companheiro de ataque aí o seu amigão o Kylian Mbappé no Paris Saint Germain até o próximo ano o Tchettino disse ao jornal Le Parisien a única coisa que sei é quem Mbappé tem mais um ano de contrato mas vou tratá-lo da mesma forma né que trata o outro jogador que tem 5 ou mais anos de contrato aqui no Paris Saint Germain a conversas privadas entre treinadores e jogadores mas em nenhum momento o Mbappé me disse né que quer sair do Paris Saint Germain mano e essa notícia o Neymar recebeu com muita felicidade né com muita alegria que vai ter o seu companheiro de ataque ainda no Paris Saint Germain né e marca o Mbappé mano se dão muito bem aí no ataque do PSG né mano os dois são destaques são as estrelas principais desse time né e o Mbappé saindo mano seria uma grande perda aí para o clube né e também para o Neymar Júnior então vamos ter né essa dupla aí por pelo menos mais uma temporada mano esse foi o vídeo né família valeu falou